Boa pra nós rapaziada, passou daqui no começo do vídeo mano, pra falar sobre um esqueminha da hora aí De você aí ó, que tem vontade de ter um cartão de crédito aí, sem anuidade mano E falar pra vocês, lá mano, esse banco aqui que eu vou falar agora Tá provando como, geral mano, geral, geral, aproveita que Mano, tá como, daquele jeitão, sujeito a análise de crédito, mas os caras tem a melhor análise do mercado, entendeu Então mano, vou falar pra vocês, mano, vou deixar o link aqui ó, na descrição mano Eu arrumei uns links, eu arrumei uns links, alguns só, não é muitos Pra vocês aí que quer ter um cartão de crédito, tá ligado Que tem vontade, não vai pagar anuidade rapaziada, a fita é o seguinte Vou deixar o link, você vai clicar no link lá, você vai entrar lá no link, você vai baixar o aplicativo do Banco Pan Esse banco, esse banco é o Banco Pan, conhecido, entendeu Então não tem negocinho, é, 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 golpe, isso aqui, nada, bicho O bagulho, eu arrumei pra vocês esse link aí, pra tá fortalecendo vocês Quem quer comprar uma motinha, tá ligado Vai que eu provocar tanto três contos lá, você pega uma motinha, filho Vai pras entregas, tá ligado Tem que pensar, filho, entendeu Deixa eu falar pra vocês Vou explicar aqui agora como que vocês tem que fazer Vocês vão entrar no link, vão baixar o aplicativo lá do Banco Pan da hora você vai criar conta de você vai pedir para tirar a foto do rg pai quem mano você fazendo isso vai ficar em análise lá provar certeza absoluta mas podem ter nem demora um pouco mais a provar só esperar aprovando rapaziada se vai entrar lá ela vai lá vai ter a tela você pedir o cartão de crédito tá ligado é porque eu tô sem celular agora vou mostrar pra vocês aqui aí você vai entrar lá vai ter o opção de cartão de crédito vai conseguir aprovar de limite para você entendeu você é muito pouco mas o que a prova já tá bom rapaziada que está movimentando seu nome movimentando sua revista estourada instaurado que nem sequer 3 milhão na conta é isso mesmo se você for cabeça e faz cartão dá pra você comprar um motivo e trampar vai ficar pagando por um mês com a moto trampando nas entregas esquece só pensar é isso mesmo tamo junto forte abraço aí mano faz esse cartão risa para te ajudar bastante entendeu é isso tchau obrigado acompanha o vídeo que tá daquele vídeo de maladeira tchau e aí 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 o o campo foi o que o acabasse ficou folgado na cabeça dele e aí e aí e aí Vamos me dar pra gomar lá Resolver essa responsa aí do nome Pegou seu pé? Pegou o tênis, hein? Porque é grandão, viado Só marcha, fi, ó Até Olha o bagulho decolando, ó Mano, outra coisa que eu queria falar pra vocês Eu vou fazer um vídeo específico pra isso, tá ligado? A motinha lá Tá me dando uns prejus, rapaziada Pode ver se você tá vendo o vídeo, ela tá toda suja mesmo Sem parar a lama Eu vou explicar pra vocês direitinho o que tá acontecendo Mas em outro vídeo, tá ligado? Quero gerar uns conteúdos pro YouTube Não vou falar que eu vou voltar Toda vez que eu falo isso e não volto E, mano, que nem vocês viram o vídeo que eu fiz aí Nós estamos daquele jeitão Nós estamos com uns probleminha aí Mas estamos resolvendo Esquece, esquece O óleo tá estourado aí Quarenta mil inscritos Só não tá dando valor Mas tá bom O final da do garupa aí, ó Mochilinha é a mesma fita Dá um salve, paixinho Mano, vou fazer o quê? Eu vou fazer umas perguntas aqui Não sei quantas Menos de cinco, eu acho Qual que moto que comecei o canal, velho? Brosinho Bros, confirma Uma moto preta Que nome que era o nome dela? A moto preta? A pretinha Que eu vou fazer as entregas Qual era o nome dela? Era... Garibaldas Ela própria Deixa eu ver Mano, precisar mais uma Foi um vídeo aqui antigo Aqui, mano Um vídeo polêmico Que é antigo Caralho, mano Um dos primeiros vídeos que eu fiz Fala só um antigão, meu Mais antigo que você lembra Que nem eu lembro qual foi um dos primeiros Dando fogo no rodão anel Foi um dos primeiros mesmo Pode parar Uns três, quatro anos esse vídeo Vem mais outro aqui Com quantos anos eu comprei a XR? Eu fiz um vídeo Acho que nem eu acho que não vai lembrar não Você tinha dezessete Dezessete, isso mesmo Já era, filho Nem precisa falar mais nada Então, vai, já coloca o nome Qual é o seu nome, então? Você que vai batizar Cleodete Vai ser Cleodete, ó Mano, o bagulho tá Tá osso, rapaziada Sem parar lá, mano Tem que trocar essa frente aqui, ó Trocar esse tanque Tem que fazer uma reforma nela, né, meu irmão? Mas agora nós tá, ó Old, sem dinheiro nenhum Mas não vai arrumar ela Vamos deixar ela daquele jeitão Colocar um CDI daquele de corte lá Colocar uns bacalhau de cente aqui, ó Que nem a garibaldinha Que nem a garibaldinha Não vai falar aí, que esse CDI Meu Deus E é isso, rapaziada Vamos mandar umas raladas, será? Vamos mandar umas raladas, será? Não sei É isso Focha, abraço Pede o like aí Deixa o like aí, rapaziada Manda conteúdo aí pra nós fazermos com ele aí Qualquer coisa Dez, ó Eu tava pensando em um Dez minutos na quebrada Na visão dele Na garupa Pra vocês verem como que o bagulho é louco A adrenalina é como Fala aí, menor Da hora, da hora Da hora, da hora É isso Forte abraço, rapaziada Deixa o like aí Manda conteúdo de vídeo pra nós E é isso Forte